E foram anunciados novos critérios para o programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novidades é a criação de uma faixa intermediária de financiamento. O programa é um programa importante, é um programa que atende a dois objetivos. É um programa que diminui o déficit habitacional do Brasil e ao mesmo tempo é um programa que aumenta o investimento e gera o emprego. Esse é um programa prioritário para o governo e por isso nós adequamos as suas condições. Tanto a evolução da demanda da sociedade por habitação, a evolução do próprio mercado habitacional, a evolução da renda, quanto também adequamos ao programa a esse novo cenário fiscal que o Brasil enfrenta. O programa em breve, portanto, entrará na fase 3. Para isso o governo irá encaminhar a medida provisória que trata da fase 3 ao Congresso Nacional em breve. O aspecto mais relevante das duas reuniões foi a reafirmação do governo, de seu compromisso, da continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida. O orçamento encaminhado para o Congresso Nacional, ele prevê a continuidade das obras em andamento, que nos permitirão atingir 4 milhões de unidades contratadas e entregues e nos permite também um início cuidadoso da fase 1, fase 2, da fase 3, da faixa 1, faixa 2, faixa 3 do programa.